Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 498. Eu sou Rafael Arinelli e comigo hoje aqui, diretamente lá do logado, Edu Sacer. Amor, cheguei. E já deixo a pergunta afrontosa no começo. O que Top Gun Maverick tem que Fabian Ones não tem? Fica a resposta. Vocês respondem. Deixa no ar, deixa no ar aí, é isso. Pois é, minha gente, hoje tá aqui eu e o Edu. A gente veio aqui pra comentar sobre a premiação do Oscar, afinal de contas agora no dia 12 de março de 2023 aconteceu a 95ª cerimônia do Oscar lá no Teatro Dublin Hollywood, em Los Angeles, na Califórnia. E a gente vai fazer esses comentários sobre o que aconteceu no Oscar, os vencedores e tudo mais. E vamos ter aqui a participação também da colunista aqui do Cinemação, que vem lá direto do Cinemafilia, né, que é a Fabiana Lima, que já esteve aqui com a gente. Ela não pôde estar aqui com a gente agora fisicamente aqui comentando ao vivo, mas ela mandou várias observações aí que vai ser legal pra gente discutir aqui também. Então é isso, vamos bater esse papo. Eu já queria agradecer, Duzinho, de antemão, sua participação aqui com a gente mais uma vez. E queria que você já contasse aí o que que é o Logado, né? Logado que tá aí vivendo última temporada, é isso? No LogadoCast? Exatamente, LogadoCast aí em última temporada, né? Falta muito até o final do ano, né, gente? Mas última temporada e episódios semanais, os domingos, né, sempre aí acompanhando o que tá acontecendo, né? A gente tá aí nos highlights, coisa nova, a gente tá falando. É, a gente acompanha os highlights, exceto quando tem que inventar a pauta, porque não tem, né? Tipo, essa semana, se você estiver ouvindo Cinemação na estreia, na sexta-feira, no Logado de domingo tem algumas pautas inventadas que já tinham passado. Ah, é? Mas eu precisei. Mas inventada tipo assim, sei lá, Tom Cruise é melhor que Brad Pitt? Não, inventadas assim, tipo, peguei um filme que saiu em outubro e a gente vai falar agora sobre ele, porque agora deu um espaço, né? É porque os meninos lá no programa, eles têm o costume de falar que eu invento filmes e séries que não existem. O que não é verdade, vamos deixar bem claro aqui, é uma falácia nisso. Jamais, jamais. O Edu, ele só é obsessivo por conteúdos questionáveis, vamos dizer assim. É isso, gente, isso é coisa boa. Inclusive, você que vai ouvir o Logado de semana, prepara-se, eu vou comentar pra você a segunda parte da quarta temporada de You e vocês não perdem por esperar. Pois é. Eduzinho, e esse podcast aqui do Cinemação, o podcast de Oscar e tal, é uma tradição ter você aqui, né? A gente não pode nunca quebrar essa tradição. Exatamente, deixa o rei do show perder o melhor canção pra Viva a Vida, é uma festa, eu tô aqui. Sim. Reclamando. Destilando sua ira com as injustiças, não é verdade? Eu venho falar verdades aqui nesse programa. É isso, é isso, gente, vamos então bater um papo aqui, né, sobre o Oscar 2023, vamos debater um pouco sobre premiação, estruturas, vencedores, perdedores, vamos bater um papo no segundo ato desse podcast, vamos lá. Movies can transformar nossas vidas, the movies we honor tonight, have real power. And the Oscar goes to everything, everywhere, all of us. No dia 12 de março de 2023, aconteceu a 95ª cerimônia do Oscar, apresentado pelo comediante, escritor, produtor e apresentador Jimmy Kimmel. A maior premiação do cinema dos Estados Unidos, né, dessa vez não passou por nenhum grande problema, né, ela conseguiu ter a cerimônia lá, onde ela acabou premiando 12 obras das 54 produções, né, que concorriam em 23 categorias diferentes. A premiação correu tudo bem, né, Eduzinho? Não, imagino, eu imagino que os produtores do Oscar esse ano, eles tentaram vetar de todos os jeitos, né, o que pudesse dar uma merda, né. Você acha? Certeza, certeza. Tipo, pessoas que são conhecidas dentro da patotinha ali de Hollywood, que já não se gostam, eles mandaram o convite só pra uma delas, assim. Exato, e o Jimmy Kimmel também ficou lá, alfinetando o Will Smith a noite inteira, né. Inteira, né, pois é. Alfinetou a noite inteira. E o Will Smith já tinha sido alfinetado o suficiente lá pelo Chris Rock na semana anterior, né. Sim, sim. Não, o Jimmy Kimmel chegou a fazer aquele comentário, fez uma piadinha ali, né, no meio, mais ou menos, né, perto ali da hora onde tinha acontecido o tapa no ano passado, e ele fez uma piadinha do tipo, bom, nesse momento aqui vocês estão sentindo falta de um tapa, né, fez os comentários assim. Exatamente. Ou seja, né. E aí tem uma questão, Eduzinho, porque é o seguinte, a audiência desse Oscar de 2023, ele foi de 18,7 milhões de espectadores, né, foi a maior dos últimos três anos. Desde 2020, quando o Oscar atingiu 23 milhões de espectadores, não chegava a tantas pessoas assim, então foi a maior audiência dos últimos tempos. E aí eu queria começar esse papo aqui com você justamente por esse caminho, assim, sobre a estrutura do Oscar, né, o apresentador e tudo mais, e me veio essa reflexão que eu queria saber o que você acha em relação a isso. Você acha que, de repente, o fato da audiência do Oscar ter aumentado pode ser, de repente, o tapa lá que o Smith deu em 2022, que ecoou até 2023, e a galera foi assistir pra ver se ia rolar mais alguma polêmica, mais algum buchicho, alguma coisa ali? Talvez, mas eu acho que principalmente porque nesse ano, diferente de muitos anos do Oscar, você tinha um filme com torcida, né. Na verdade, você tinha vários filmes com torcida, né, você tinha o Tudo em Todo Lugar, você tinha Avatar, você tinha Top Gun, você tinha uma maior quantidade de filmes que foram vistos pelo ganho de público, né, porque o Oscar geralmente é muito fechado dentro daquele nicho super pequenininho. Esse ano você teve mais essas pessoas, e esse ano, apesar de eu ter achado a cerimônia bem sem graça, eu acho que ela não foi uma cerimônia cansativa. Ela durou mais de três horas e meia, né, mas eu não achei ela cansativa, mas ela foi uma cerimônia sem graça, o Jimmy Kimmel sem graça, foi uma cerimônia vanila, né, se a gente pode dizer assim. Mas eu acho que os filmes com torcida esse ano podem ter ajudado na audiência. É interessante você ter falado isso, porque eu fiz essa pergunta também pra Fabi, né, e olha só o que ela respondeu. Eu acredito, na verdade, que não tenha muito a ver com isso do Will Smith, não. Eu acho que o que tem mais a ver, que poderia explicar pra gente esse crescimento, assim, bem grande, né, bem significativo em relação à audiência esse ano, é que dentro desses anos pós-pandêmicos que a gente teve, eu acredito que o ano passado foi o mais significativo pro cinema, no sentido de realmente ter indicado uma espécie de renascimento, que eu falo. Ou seja, a gente teve uma grande quantidade de filmes que são blockbusters, né, que foram blockbusters, e isso acaba gerando, inevitavelmente, no grande público, uma vontade de assistir. Eu acredito que seja isso, porque eles se sentem mais inclusos, sabe? São filmes que eles foram, de fato, pro cinema assistir, não foram filmes que eles viram em casa, na Netflix, ou qualquer outro serviço de streaming. Então, eu acredito que isso acaba envolvendo mais. Então, assim, a gente teve Top Gun, a gente teve Avatar, a gente teve o próprio Elvis, a gente teve os Fablemans, que apesar de não ter feito tanto sucesso aqui no Brasil, fez sucesso ao redor do mundo, né, tem esse peso do nome do Spielberg. A gente tem o James Cameron, o Spielberg, a gente tem muita gente ali. E a gente também não pode negar que existe a influência do Tudo em Todo Lugar, né, que foi um grande filme, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e agradou tanto o público quanto o crítico. Então, eu tinha essa expectativa pra poder ver se esse filme, que foi indicado a 11 Oscars, de fato, iria levar os prêmios, né, ou não. Então, eu acho que é mais relacionado a isso mesmo, acho que é uma junção dessas coisas, e acaba que a expectativa fica realmente muito alta, e a gente vê isso refletir de forma bastante, assim, significativa na audiência. E além dessa questão, né, da audiência, tem o lance do Jimmy Kimmel, né? Você nunca foi um cara empolgado com o Jimmy Kimmel, né? Desde quando anunciaram, você já tava meio nariz torcido, não tava não. Ele é chato e já é a terceira vez que ele apresenta o Oscar, né? E é a terceira vez que ele apresenta o Oscar numa diferença de tempo muito pequena, né? Porque ele apresentou em 2017 e apresentou em 2018. Sim, sim, exatamente. É um período de tempo muito curto. E o Jimmy Kimmel, ele não é o desses apresentadores de late night, dos que eu mais me empolgo. Eu gosto muito do Colbert, do Jimmy Fallon, mas o Jimmy Kimmel, eu não sou muito chegado no Jimmy Kimmel. Eu acho ele chato. Eu tenho pra mim, às vezes, que ele força um pouco a mão nas piadas. Sabe quando parece que o cara ficou nos bastidores ali com o papelzinho lendo, 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 sabe? Assim, tipo, ele queria decorar muito, daí ele chegou na hora e mandou o texto dele, assim. A sensação que eu tenho, às vezes, é essa, sabe? Com ele. É, eu... Sei lá. Eu não consigo gostar do Jimmy Kimmel, né? Não consigo. Eu não tenho muita questão, assim, em relação aos apresentadores do Oscar, não, viu? Pra ser sincera, eu acredito que essa é uma das coisas que menos importa pra mim na hora de assistir a premiação. Então, assim, eu não senti muita diferença do Jimmy Kimmel e de outros apresentadores anteriores. Eu acredito que todos eles seguem uma apresentação, um tipo de comportamento bem protocolar. Eu acredito que sejam todos realmente, assim, muito parecidos um com o outro. Fora um ali, outro aqui, que talvez tenha uma polêmica maior ao longo da premiação e tudo mais. E aí eu já acho mais complicado, assim. Mas eu acho que todos seguem bastante, assim, um protocolo e eu acredito que o Jimmy Kimmel não fez muita diferença nesse sentido, não. Agora, esse lance que você falou sobre os filmes com torcida é interessante, né? Porque, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele foi o grande vencedor dessa versão do Oscar, né? Ele levou sete estatuetas pra casa. Das onze indicações que ele teve, ganhou onze Oscars. Em segundo lugar, a gente teve Nada de Novo no Front, né? Com quatro Oscars. A Baleia com dois Oscars, depois, em terceiro lugar. E aí, a galerinha de um Oscar, né? Que foi Entre Mulheres, Nato Nato, Pinóquio, Como Cuidar de um Bebê Elefante, Pantera Negra, Wakanda Forever, Irish Goodbye, O Menino, a Topeira, Raposo e o Cavalo e Avatar, O Caminho das Águas. Então, esses foram os vencedores, né? As obras que venceram os Oscars ali. E aí, aqui, dentro dessa conta, tá melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante e tudo mais. Então, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, acabou sendo, tipo, o grande vencedor e tal. Exato. E esse era um filme que tinha uma certa torcida, assim, porque, por exemplo, nas redes sociais, ele é um filme muito contestado, né? É, ele começou como um filme que todo mundo gostou, mas isso é normal, né, gente? Isso é normal. Um filme que todo mundo gostou. E aí, qual mais ele foi ficando em evidência, mais os detratores surgiram pra poder diminuir o filme. Sim. Mais eles surgiram. E nessa reta final, principalmente, foram muitas pessoas falando do filme. Eu tenho que dizer, particularmente, que dois, dez indicados ao Oscar dessa, de melhor filme, ele, pra mim, estaria no nono lugar, assim, de menos, ele é um dos menos favoritos, né? Eu, assim, eu sou, eu gostei do filme, mas eu não vou falar como eu falo aqui, bagaceira mesmo, eu não fiquei tirando pelo do cu com pinça, como as pessoas ficaram. Que é o filme revolucionário. Nossa, que, ó, o cinema agora é outro. Eu achei o filme bacana, achei que tem uma mensagem interessante, mas eu acho que ele é um pouco escalafobético. E ele tenta vender essa coisa super cool do multiverso, mas ele explica o multiverso muitas vezes, né? Pra você poder entender. Ele quer pagar essa coisa de diferentão, mas, na verdade, ele é, tipo, interestelar, né? Tipo o filme do Nolan, que o Nolan fica explicando as coisas pra você poder entender. Mas a mensagem de família é muito bonita e tal. Só que eu achei mensagem de família por mensagem de família, você tem outros filmes também, né? Mas o revestimento dele é um revestimento muito bom. Mas é isso. Mas eu, longe de falar assim, meu Deus, que filme horrível! Não merece! Não merece, exato. Então, ele nunca foi o meu filme favorito. Pra falar a verdade, quando eu fiz o ranking, ele ficou em último lugar no meu ranking. Porque ele foi realmente o filme que eu menos gostei. Na época, eu assisti, o quê? Em junho de 2022. E ainda não tinha esse alvoroço inteiro em rede social, nem de amor, nem de ódio ao filme. Então, eu fui assistir, levando em conta a minha própria experiência, né? Como que eu ia me sentir com aquele filme. E eu não gostei, assim. Eu realmente tenho sérios problemas com o filme. Eu já tentei reassistir. E parei o filme no meio, assim. Nem chegou na metade. Então, assim, eu tenho realmente um grande problema com o filme que não nasceu de agora. Nasceu desde a sala de cinema. Desde a minha experiência com o filme. De como que ele me deixou. Da experiência cansativa, que foi fatigante, enfadonha pra mim. Verborrágica, assim. Tudo complicado ali. Eu odeio essa radiativação em excesso. Mas, infelizmente, foi como eu me senti em relação a tudo em todo lugar. No entanto, eu acho que a gente já teve, obviamente, ganhadores piores. Ao longo de 10 anos aí, do Oscar. Então, é um filme que ele é muito retrato do seu tempo. Eu acredito que toda a montagem, toda a ideia por trás dele. É um filme que é muito retrato do tempo que a gente vive. Então, é um filme realmente com a montagem bastante acelerada. Parece que a gente tá em 1.5. Que foi realmente o ponto-chave pra minha desconexão com o filme, né? Então, assim. Eu tenho esses problemas especificamente com ele. No entanto, como eu tava dizendo. Eu acredito que o filme tem a sua importância no sentido de colocar em evidência personagens e a cultura mesmo asiática. Nesse caso, especificamente, a cultura chinesa. Então, ele tem esse peso muito forte pra uma comunidade, pra várias pessoas. E eu acho que isso é interessante, né? Isso acaba sendo algo realmente bastante significativo. Que faz o filme ficar pra história e ser longe, assim, de o que eu consideraria ser um dos piores vencedores da história do Oscar. Mas eu acredito que o filme, ele não é revolucionário. Nem tanto original, assim, quanto as pessoas falam. Eu acho que ele é apenas retrato do seu tempo. E ele é um Oscar bait na medida de como você pode fazer um Oscar bait, né? Em Hollywood com os temas que ele trata. Eu acredito que ele tem temas, sim, muito sensíveis à comunidade específica. Mas ele também tem uma temática universal que abrange toda a comunidade ocidental também. Então, é um filme que ele é bem palatável pra academia. E eu acredito que ele agrada todo mundo. Agrada gregos e troianos. Justamente porque utiliza sua temática universal e essa embalagem conceitual. Que, na verdade, não é inventiva. A gente já viu em outros filmes, enfim, no mainstream. Usarem essa embalagem mais nonsense, mais acelerada, de multivésia, etc. Pra poder tocar no final em um tema, realmente, que abarca todo mundo. Que todo mundo consegue compreender. Então, pra mim, é um filme, assim, absolutamente comum. Que ganhou um Oscar. Mas eu premiaria vários filmes na frente de tudo e em todo lugar. Principalmente os Fablements do Spielberg, que era o meu favorito. Mas eu acho que tá longe de ser o pior que a gente já viu vencer. Só foi o pior nessa premiação, na minha opinião. Só que eu acho que... Eu vi algumas pessoas... Algumas não, muitas pessoas falando, né? Sobre o fato de Koda ter vencido o Oscar do ano passado. E que ninguém se lembra de Koda. E não sei o quê. Porque, gente, se a gente pegar, sei lá, dos últimos 20 anos no Oscar. Quais filmes que a gente realmente lembra que venceram o Oscar de melhor filme? E aí, uns vieram dizer, ah, porque é muito Sessão da Tarde. Pra mim, tirando o fato de que o Spielberg é um puta diretor, o Fablements é um filme da Sessão da Tarde. Tirando o fato de que ele é um puta diretor. Ele sabe fazer, contar história, nananã. Mas, fora isso, é um filme da Sessão da Tarde. Igual Koda, sabe? Então, eu acho isso muito zoado. Eu acho que você pode torcer pra quem você quiser. Mas não precisa você ficar desmerecendo ou desfazendo do trabalho do coleguinha ou do filme que o coleguinha gostou, sabe? Beleza. Eu acho que quando tá num nível saudável de argumentação... Porque eu sei que você gostou bastante do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Então, se você tá num nível saudável de argumentação... Beleza. Porque, cara, o legal é quando essa coisa acontece, né? Toda unanimidade é burra, né? Então, é legal... Até porque, às vezes, você vai me falar um ponto que eu não reparei. Eu vou te falar um ponto que você não reparou. E a gente vai ter um papo saudável. Mas, quando vai pra rede social, o pessoal pega muito pesado. Pega, né? O pessoal pega muito pesado. Não, daí vai pro amo e odeio, né? Não tem jeito. A Isabela Moscova teve que apagar todos os tweets dela do Oscar, né? Por causa da quantidade de hate que ela recebeu, né? Ah, então... Falando que... Porque ela falou que a Michelle Yeoh... Legal ganhar o Oscar, mas ela preferia a Kate... Mas era da Kate Blanchett, que não gostou tanto da vitória do Tudo em Todo Lugar como melhor filme, né? E ela tomou uma chuva de hate inacreditável. Então, eu acho que essa... Assim, eu tenho uma birra com o Oscar eterna, né? Assim, eu continuo fazendo esse programa aqui. Mas sempre sob protesto, sabe? Porque, assim... Eu gosto do Oscar, mas eu tenho uma coisa meio... Eu acho o Oscar meio enfadonho em alguns pontos e tal. E, assim... Eu acho que a gente sempre tem que deixar claro pras pessoas que o Oscar é uma premiação, a maior premiação, assim, em termos de tamanho, audiência, grana que é investida ali e tal, da maior indústria cinematográfica do mundo, que é os Estados Unidos. E é isso, entendeu? Tipo, é o prêmio dos americanos para os americanos. E ponto. E, assim, o que eu levei muito tempo para entender... Eu mesmo levei muito tempo para entender... É que o Oscar, apesar de tudo, ele é um concurso de popularidade. Exato, exato. Ele é um concurso de popularidade, entendeu? Quem sabe se vender melhor... Quem tem a melhor equipe de marketing, a melhor equipe de campanha, vai levar. Vai levar. A gente viu isso no ano passado, que Koda ganhou três prêmios no ano passado, né? Foi ator coadjuvante, melhor filme, mais um, se eu não me engano. Ou foram só dois, na verdade. Mas é porque, no final da campanha, a Apple fez um lobby inacreditável. Sessões e convites e tal. E é o que tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, fez. Aí o pessoal... Ah, não, porque a A24 é pobrinha. Gente, a A24 é do dono do Chelsea. Esse cara tem um caminhão de dinheiro. E a A24 ganhou nove Oscars esse ano. De 23, ela ganhou nove, entendeu? Inclusive, no discurso lá, né? Do produtor, do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Que ele pegou e começou falando... Não é sobre o dinheiro e tal. Meu, como assim não é sobre o dinheiro, cara? Entendeu? Eles fizeram uma campanha violentíssima. Porque Tudo em Todo Lugar estreou em abril do ano passado. É. Que tá pra fazer um ano. Se não tivesse dinheiro, não tinha tido essa campanha de lembrança toda. Os atores aqui, os atores ali. E deu muita força também o SEG, que é um concurso de popularidade, né? Sim. Também ali entre os pares. E foi ali que eles se firmaram de vez como o momento. E eles aproveitaram esse momento da reta final. Porque o SEG foi na semana que começou a votação do Oscar, né? Então eles aproveitaram esse momento e transformaram em vitórias. Então, é errado? Não é errado, gente. Mas é isso. É um concurso de popularidade. E o Oscar vai para... Brendan Fazer. O Whale. Então, é isso que o multiverso parece. Oh, meu Deus. Whale-seised hearts bear, para que nós possamos ver em suas mãos, como ninguém mais poderia fazer. Então, é uma honra de ser nomeado com você em esta categoria. Então, assim, ó. Eu não tenho absolutamente nenhum problema com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu gosto do filme. Eu acho um filme... Cara, eu acho que ele tem umas metáforas muito legais ali. É um filme que traz essa incomodação e tal. A maneira como ele foi filmado, né? Os cortes, a edição dele é muito bacana também. Então, assim, é um filme que eu gosto. Eu achei muito legal o fato dele ter ganho. Agora, por exemplo, se eu fosse falar do meu gosto, assim, eu fosse lá votar, tem uma coisa que, para mim, tipo, me pegou muito em Os Felbermans, por exemplo, que, como você falou, é um filme de sessão da tarde, porque ele tem, né? Ele tem esse verniz, né? Do Spielberg. Mas é um filme também muito bem filmado. Tem uma história linda ali e tal. Mas Os Felbermans, para mim, tipo, foi um que entrou num hall dentro do meu coração, que, cara, os primeiros, sei lá, 20 minutos de filme ali é a minha infância, cara. Ele filmou a minha infância ali. Eu era aquilo, um garotinho que catava a câmera do pai e ficava fazendo o filme com os meus irmãos, entendeu? Então, para mim, aquilo ali foi muito impactante, assim. Então, tipo, em termos de familiaridade, se fosse pegar, assim, simplesmente o gosto, sabe? O gosto de... Que é o que a gente vê muito nas redes sociais, né? Dessa coisa do ame ou odeia, né? Os Felbermans, para mim, teriam esse lugar, assim, ao sol, entendeu? Mas muito por essa questão familiar, assim, que ele me trouxe. Mas, por exemplo, eu acho que Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, foi o grande vencedor e com méritos, assim. Porque ele tem muita coisa realmente interessante ali, né? Que os Daniels fizeram. E eu acho que isso é uma coisa que realmente vai ficar marcada, assim, né? Para esse Oscar. Porque fazia tempo que a gente não tinha um filme que abocanhava tantos Oscars também, né? Exato. E eu falei isso... Nos últimos anos, eu sempre falo isso, né? Que os filmes só ganham dois, três Oscars. O melhor filme ganha mais dois prêmios, sabe? Acho que desde... La La Land não ganhou o melhor filme, né, gente? Mas ganhou seis Oscars. E Mad Max Extraterra da Fura também, né? Mesmo no ano passado, o Duna, por exemplo, ganhou seis. Mas é maioria de prêmio técnico, né? Prêmio técnico, exato. E aí, os prêmios importantes da noite não... Se eu não me engano, eu estava lendo em algum lugar, agora eu não vou saber, deve ter sido no Twitter, que desde 76, um filme não levava os grandes prêmios da noite a que estava concorrendo. Eu separei aqui, Rafa, os... Estava falando desse... Que ninguém se lembra de muitos dos filmes que vencem o Oscar de melhor filme. Eu peguei aqui só de 2000 pra cá, né? Tá, vamos lá. Aí, tipo, 2000, a gente teve Beleza Americana. Sim. Eu lembro que na época foi um surto, né? Mas depois, acho que, morreu. 2001, a gente teve Gladiador, que esse sim, até hoje se fala. Sim. Inclusive, vai ter a sequência agora com Paul Mescal. Aham. 2002, a gente teve o Mente Brilhante. 2003, a gente teve Chicago. Tá. Também, acho que esse tá aí nos halls, né? Sim. 2004, a gente teve o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Também tá nos halls, pela quantidade de Oscar que venceu, que representou pra indústria na época, né? Sim. 2005, a gente teve Menina de Ouro, que eu acho que é muito mais lembrado pela atuação da Hilary Swank do que pelo filme em si. Uhum. 2006, a gente teve Crash no Limite. Esse tá realmente canceladíssimo. Tá. Apagado. Tá, exato. 2007, a gente teve Os Infiltrados. Um bom filme do Scorsese, mas depois ele fez melhores. Sim. Sim. 2008, Onde os Fracos Não Tem Vez. 2009, Quem Quer Ser Um Milionário. 2010, Guerra ao Terror. Uhum. 2011, O Discurso do Rei. Por quê, Senhor? 2012, O Artista, gente. O Artista. Uhum. 2013, Argo. 2014, Doze Anos de Escravidão. 2015, Birdman. 2016, Spotlight. 2017, La La Land, mas na verdade foi Moonlight. Uhum. 2018, A Forma da Água, 2019, Mais Um Erro, Green Book, 2020, Parasita, 2021, Nomadland e 2022, Coda. Uhum. E aí eu acho que, tipo, muitos deles não são lembrados até hoje, né? É claro que quando você gosta mais de um filme, você vai lembrar dele por mais tempo. Por exemplo, eu gosto muito de Coda, então eu lembro de Coda. Eu gosto de Nomadland, inclusive assisti ele essa semana, no domingo, né? Nomadland continua um filmaço, sabe? Sim. Mas se a gente for pegar, assim, filmes que realmente fizeram a história, marcaram a história, nesses últimos 20 anos, são poucos, muito poucos, sabe? Cara, eu tava vendo, por exemplo, tem filmes, é, Casa Blanca, sabe? Assim, tipo, tem filmes muito clássicos que às vezes não ganham Oscars importantes, entendeu? Uhum. Eu até já trouxe isso aqui uma vez num podcast, falando, por exemplo, Casa Blanca perdeu o Oscar de melhor edição, por exemplo, e Casa Blanca é considerado uma obra-prima, entendeu? Do cinema. Então, assim, a gente tem, pô, um filme que é considerado uma obra-prima, teoricamente ele teria que ganhar todos os prêmios possíveis, né? Uhum. Mas não é assim que acontece, porque é isso, a gente tem essa questão das campanhas, como você bem lembrou e tal. Agora, eu tenho algumas coisas interessantes, né, desse Oscar. A primeira é que a gente teve algumas coisas diferentes, né, que aconteceram. Uma delas é que quando foram anunciados os indicados, que foi lá no dia 24 de janeiro, né, desse ano, eles fizeram uma transmissão ao vivo, né, pelo site oficial e no canal do YouTube da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Isso já foi uma coisa feita agora. O que foi de novo é que a gente teve a apresentação do Riz Ahmed e da Alison Williams e foi a primeira vez desde 2016 que as indicações, elas foram reveladas com uma plateia ao vivo. Uhum. Isso fazia tempo que a gente não tinha antes, eram só falado, né, quem eram os indicados e tal, mas dessa vez a gente tinha uma pequena cerimônia ali, né, acontecendo pra que fosse falado justamente os indicados. E isso foi muito interessante de ver. E outra coisa é que, por exemplo, na categoria de melhor direção, a gente teve durante dois anos consecutivos, né, uma mulher vencendo a categoria de melhor direção. Graças a Deus. Dessa vez, a gente não teve nem indicada. Eu acho muito triste. Isso, inclusive, foi uma das minhas maiores reclamações quando eu vi a lista de indicados. Eu acho isso um grande do retrocesso, assim. Não sei se tem muito a dizer, além de eu achar realmente um retrocesso. Mostra pra gente, na verdade, que a academia continua essencialmente conservadora, né, em suas escolhas e na sua forma de enxergar o cinema, porque a gente teve esse filme, o After Sunday Charlotte Wells, por exemplo, foi um grande filme aclamado, assim, pela crítica, fez também o Paul Mescal, né, entrar na categoria de melhor ator. Então, teve o reconhecimento, mas aparentemente é sempre assim, ah, não é reconhecimento suficiente pra gente, assim, não é reconhecimento suficiente pra entrar no Oscar. E isso é muito frustrante, né, pra gente, enquanto mulher, isso é muito frustrante, porque a gente tá o tempo todo percebendo o quanto que os nossos trabalhos e os trabalhos de minorias, no geral, são subjugados, né, dentro da academia. E isso é muito triste. Então, assim, não tenho nada a dizer, a não ser que isso é realmente um grande retrocesso. Eu super entendo, mas, tipo, no caso, você tinha ali o, na categoria de direção, você tinha o Spielberg, você tinha os Daniels, você tinha o Todd Fields, não tava, né? O Todd Fields tava, por tá, talvez eu tiraria só o Moço do Triângulo da Tristeza, né? É, é. Talvez eu tiraria ele e colocaria o Martin McDonald, né, pelos bastidores de sharing. Mas, tipo, ainda assim, são muitas boas direções. Eu acho que o Oscar, o que ele pode fazer pra tentar melhorar isso, é uma coisa que o Emmy já faz atualmente, né, que é a flexibilização do número de candidatos. Porque o Oscar é fechado em cinco e acabou cinco, é isso aí. O Emmy não, você consegue, às vezes, ano que você tem seis, às vezes tem sete, né? É, isso seria legal. Você consegue ter um leque maior, sabe, de indicados e de opções e de rostos e de gêneros, eu acho que você consegue abraçar mais. Porque quando você tem um spot muito limitado de quantidade, fica difícil você tentar agradar todo mundo também, sabe? É, eu também acho, eu também acho. Eu acho que essa flexibilização é bem legal. Aliás, eu sou cada vez mais favorável a isso. Ou que o Oscar seja uma coisa cada vez mais flexível, né? Exato. Eu não digo nem flexibilizar em todas as categorias, que eu acho que seria um problema. Mas, pelo menos, nas principais, nas cinco principais, você flexibilizar pra você poder ter uma gama maior de artistas e de atores. Porque, por exemplo, se você tivesse, sei lá, seis vagas, sete vagas pra melhor atriz, flexibilizado, com certeza teria entrado a Viola Davis, teria entrado a Daniel lá do Tio, sabe? Pô, a própria Sarah Pooley, né? Do Entre Mulheres. Exato. A Sarah Pooley, do Entre Mulheres. Você poderia ter mais pessoas na categoria, né? Mas, como é só cinco, e a Andrea Rice were hobo, a indicação da Viola Davis. Eu acho assim, ó, porque é como você falou, assim, tá, são fechados em cinco ali, né? Eu acho que alguns nomes, só pra gente deixar claro, né, que tem alguns nomes que poderiam estar ali, que de repente não estavam, que é isso. Tipo, Sarah Pooley, por Entre Mulheres, o filme que tava concorrendo, inclusive, é o melhor filme, né? Eu acho que poderia estar ali. Justamente, eu tiraria o Ruben Ustlerd. Não sei como é que fala esse sobrenome dele. Ruben Ustlerd, que é o cara do Triângulo da Tristeza. Eu tiraria ele, sem dúvida, e colocaria ou a Sarah Pooley. Tinha também a Gina Price Bytewood, que, né, por Mulher Rei, né, que foi um filme também que eu achei bem legal, o filme da Viola Davis. A Maria Schroeder, do Por Ela Disse. E uma forte candidata também de um filme que foi muito elogiado, né, ao longo aí dos últimos meses e tal. é a Charlotte Wells, do Aftersun, né, que é um filme... Pelo amor de Deus, assista o Aftersun, que é uma pérola. É uma pérola. Então, e essa daí era uma que poderia muito bem estar aí, né? O Aftersun foi... Teve uma indicação só, que foi de melhor ator. A pessoa poderia estar em melhor filme, melhor roteiro, né? E aí, então, mas é isso, né? E quando a gente fala dessas mulheres que tiveram, né, a indicação, a gente tá falando em 2021, a Chloe Zhao, né, que acabou vencendo por Nomadland. E em 2022, a gente teve a Jane Campion ganhando por Ataque dos Cães, que são filmes muito bons, realmente, mas é como a gente tá falando aqui, tipo, Aftersun, por exemplo, é um filme que tá no mesmo patamar, assim, né? É um filmão. É um filmão, pois é. É lindo. Então, é isso. Bom, e aí, Eduzinho, outra coisa aqui interessante é o seguinte. Gente, ainda dentro dessa categoria de melhor diretor que a gente tá falando, a gente tem o Steven Spielberg, né, ali, que ele recebeu a sua nona nomeação pelo prêmio de melhor diretor, pelo Fabians, né, que é o filme da vida dele e tal, e ele acabou empatando com essa nona indicação com o Martin Scorsese como o segundo diretor com mais nomeações pro prêmio de melhor diretor. Eles só ficam atrás do William Wyler, que tem 12 indicações, mas agora Martin Scorsese e Steven Spielberg empatados com indicações. Olha só que doideira isso. Scorsese tem tudo pra desempatar esse ano, né, porque vai sair... É. Dizem que vai sair finalmente o... Lá o filme que ele tá fazendo com a Apple, né, o DiCaprio. Dizem que vai sair esse ano, finalmente. Dizem que vai. Ninguém sabe direito o que que é, né, se é um Western, o que que é aquele negócio lá. Exato, a gente só sabe que é adaptação de um livro, e que gastaram tubos de dinheiro. Exato, exato. E outra curiosidade também, já puxando pra uma outra categoria aqui, que é animação, né, melhor animação, quem levou foi o Pinóquio, né, o filme do Guilherme Del Toro. Eu saí, assim, encantado com o Pinóquio, principalmente, meu, por ser stop motion, eu sou apaixonado por stop motion, e o Pinóquio é de uma riqueza, de uma qualidade, assim, absurdo. E uma das curiosidades é que o Guilherme Del Toro, ele foi a primeira pessoa que já ganhou melhor filme, melhor diretor, e agora melhor animação. Nenhum outro conseguiu ganhar nessas categorias, olha só. Olha aí. Você chegou a assistir, Pinóquio? Sim, as animações eu vi todas, né. A que eu queria que ganhasse era Gato de Bota, gente, desculpa aí todo mundo. Queria muito Gato de Bota se ganhasse, gente. Eu vi uma torcida muito grande por Red também, né. Red é uma delícia de filme também, né. Sim. Não tem como não gostar. Mas eu acho que desses daí, o mais inovador, assim, né, em termos técnicos, mesmo, foi Pinóquio, realmente. Sim. Eu só achei que o Guilherme Del Toro me cansou um pouco, porque todas as vezes que ele ganhou, ele falou, não, porque vocês tratam animação como uma arte menor. Tá bom, Del Toro, a gente já entendeu. Não precisei ver isso pela 90ª vez. O Oscar vai para... Michelle Yeoh. Thank you. Thank you. For all the little boys and girls who look like me watching tonight. This is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you, you are ever past your prime. Never give up. Eduzinho, vamos passar pelas categorias que tiveram, né, os vencedores aqui e tal. A gente vai falando um pouco sobre elas e, né, vamos trazendo algumas coisas aí interessantes que a gente viu. A primeira aqui, a gente tem melhores efeitos visuais, né, o prêmio de Avatar. Então, esse ano, né, gente. Não tinha, né, não tinha. O filme que levou 40 anos para ser feito por conta da parte visual, acho que ok, né, levar esse prêmio, né. Não, com certeza. Esse era o prêmio de Avatar, gente, não tinha nem contestação. Tanto que nas bolsas de, nas casas de apostas aí era, tipo, um para Avatar e aí o segundo colocado já era, tipo, 12. Nossa, é, pois é, não tinha, era demais. Depois a gente tem melhor design de produção, nada de novo no front, né, um dos filmes que eu acho que até surpreendeu, né. É, a academia adora um filme de guerra, né. Adora. Eles não podem ver um filme de guerra que já ficam todos molhadinhos. Sim, sim. Para poder premiar. Porque eu confesso que eu achei uma injustiça com Elvis. Uhum. Porque o Baz Luhrmann, ele é um cara que ele tem muito disso, da visão do design de produção, da fotografia, do figurino. Sim. E eu achei que foi uma puta injustiça real, assim, sabe. Sim, sim. Eu achei uma grande injustiça. Era um prêmio que eu achava que iria para Elvis. Eu achei que Elvis ia levar esse, ia levar o de maquiagem, né, que também não levou. E para mim foi uma surpresa real, assim. Eu não estava esperando. É, eu concordo com você. Eu acho que aqui era um prêmio para Elvis mesmo. Porque é como você falou, é o... Assim, nada de novo no front, eu acho um filmão, assim. Mas a parte de design de produção dele, apesar de ser linda também, eu acho que Elvis é muito isso. Ele foi meio que desenhado em cima do design de produção, sabe. Uhum. Porque ele tem muita coisa ali que é isso, que foi feito para isso, né. Então, não sei. Para mim, o nada de novo no front, ele meio que se equipara ali, mais ou menos ali com os Fabians, o próprio Babilônia, né, que também estava concorrendo. Eu acho que ele está meio que no mesmo patamar, sabe, em termos de design de produção. Que são excelentes, né, no todo. Sim, o Babilônia é outro. O Babilônia é outro que o design de produção é excelente. Figurino também, excelente, né. Eu achava que ele ia levar trilha sonora, mas não rolou, né. E aí, Eduzinho, vamos então para melhor maquiagem e penteado, como você já adiantou aqui. A baleia, né, acabou levando. Você acreditava que poderia ser Elvis, né. É, estava entre os dois, né. Estava entre o Elvis e a baleia. Mas como o Elvis tinha ganho vários prêmios, né, antes sobre a maquiagem, eu achei que pudesse levar, mas eu acho que o fat suit do Bruno Fraser está muito bom, né. E era muito tempo de maquiagem e tal. É, é. É, eu acho que teve um pouco disso também, viu. Acho que foi mais isso. E aí está outra característica da academia. Eles adoram esse negócio de transformação, né. Sim. Porque se a pessoa ou fica super magra ou, aqui no caso, gorda, né. Daí, meu, essa transformação corporal eles adoram. Tem vários exemplos disso, né. Christian Bale, a Charlize Theron, né. Sim. O Matthew McConaughey. Eles adoram isso. Aí a gente tem melhor curta de animação, né. Que daí a gente tem aqui o menino, a topeira, a raposa e o cavalo, né. É lindinho demais, gente. É muito lindo. Pois é. E a raposa quem faz é o Idris Elba. Sim, isso é muito lindo, gente. Aquela vozona. Parece que você está vendo um livro. É muito lindo, gente. Ele tem uma coisa de aquarela, né. É muito lindo mesmo. É muito lindo. E aí, a gente chega aqui em melhor curta live action, né. Que daí foi Irish Goodbye, né. Um filme aí que ganhou. Confesso que eu não assisti. Ele é bem legal. Mas eu achei que ia ser o Le Pupil, né. Que ia vencer. Inclusive, apostei no Le Pupil. Uhum. Porque... Le Pupil que está no Disney Plus, né. Está no Disney Plus, né. E é do Cuaron, né. Então, eu achei que fosse... Le Pupil, ele é bem legal. Ele é bem bonitinho assim também, o Le Pupil. É. O diferencial do An Irish Goodbye é que ele tem ali um ator, né. Com síndrome de Down, James Martin, né. E é um filme bem tocante. É uma história de dois irmãos que perdem a mãe. E aí, um irmão, né, que volta pra cidade meio que pra fazer o enterro da mãe. Eles descobrem uma carta com alguns desejos dessa mãe. E aí, eles querem realizar esse desejo como um adeus a ela. Não, e foi o maior bonitinho no Oscar, né. Que eles cantaram parabéns pro ator que estava fazendo aniversário. Sim, exato. Foi muito bonitinho. É, melhor som, Edu. Temos aqui o Oscar que você queria pra Top Gun. Menino. Eu apostei no bolão que a Top Gun ia ganhar melhor som, né. Porque ou ia ser Top Gun, ou ia ser o Nada de Novo no Front, ou ia ser Elvis. Eles eram os frontrunners. Mas como a academia cometeu o crime, crime de não indicar o Claudio Miranda em fotografia, né, eles tinham que se redimir de um jeito. Porque realmente, gente, o Claudio Miranda ganhou todos os premios que concorreu esse ano. E aí, ele não foi indicado ao Oscar. Isso é muito sem sentido. Sim. Pra botar o Roger Dickens no Império da Luz. Pelo amor de Deus. Preserva a academia. Só porque é o Roger Dickens. Preserva. E aí, deu pro som. Deu pro som de Top Gun, que é isso mesmo. É maravilhoso. Eu vi na X Plus com som Dolby Atmos. E é incrível, incrível. E Top Gun é Oscar winner. Boa noite. É isso. Ele vai ter o selinho na capa lá do Blu-ray. Exato. Vencedor do Oscar. É. Na letra miúda vai tá lá. Melhor som. Mas a pessoa vai bater o olho e vai falar, caraca, filme ganhador de Oscar. E é isso, né? Eu achei bem entregue também. Eu acho que, pra mim, o melhor som nem estaria entre Elvis. Assim, eu acho que Elvis, tudo bem. Elvis tem a questão sonora muito forte. Afinal de contas, o filme sobre o Elvis e tal. Mas, pra mim, tava entre Top Gun e nada de novo no front. Porque, de novo, esses filmes de guerra tem um trabalho de som ali que é muito forte. E esse filme, especificamente, como você tá acompanhando o personagem em vários cenários, o som, ele traz essa textura de uma forma bem sistemática. Então, eu fiquei em dúvida entre os dois. Mas eu acho que Top Gun foi muito bem entregue. Porque, cara, o filme é você dentro do avião. Então, assim, e o som meio que te mergulha nisso. Não tem muito o que falar. E era o mínimo que o Oscar podia fazer de celebrar as duas maiores bilheterias de 2022. O filme que, tipo, os dois filmes que deram um respiro pro cinema em 2022. Então, o mínimo que eles podiam fazer era celebrar. Não é a festa do cinema, não é a festa da indústria. Então, você tem que celebrar aqueles que levaram o público. Porque o Oscar tem muito disso, de excluir o que é popular, né? Pra focar muito no nichado. E eu acho que o mínimo que eles podiam fazer é celebrar esses dois filmes que foram o fôlego do cinema em 2022. Exato, também acho. É, melhor figurino, Edu, a gente teve Pantera Negra, Wakanda Forever. Olha, não gostei. Não gostou? Não gostei. Cara, eu gostei muito pela Ruth Carter. É, eu não gostei porque o figurino de Pantera Negra 2 é um repeteco do primeiro, né, gente? É, que ela já tinha ganhado. Ela já tinha ganho o Oscar por isso, sabe? Eu realmente acho que Babilônia podia ter ficado com o Oscar de figurino. Elvis podia ter ficado com o figurino. Realmente, eu não achei interessante. Acho que não gostava muito forte, né? Eu não achei interessante essa escolha da academia pelo Pantera Negra. Eles podiam ter escolhido Pantera Negra em outra categoria, né? Que eles diziam, não, não escolheram. Eles poderiam ter escolhido lá. Qual categoria? Atriz coadjuvante. É, foi isso, né? Poderiam ter escolhido Pantera Negra lá. É, que depois tem o videozinho dela, né, vendo o prêmio sendo entregue pra outra pessoa. Nossa, eu fiquei muito triste pela Angela Bassett, muito triste. É, é. Mas quando a gente chegar e atriz coadjuvante, eu hablo. Tá bom, tá bom. Ó, eu digo que eu gostei dessa entrega pra Pantera Negra. Pra mim, apesar de ser um repeteco, que eu acho que até tem esse lance do repeteco mesmo, mas eu acho que é um figurino muito diferenciado, entendeu? Por mais que tenha Elvis, Babilônia e tal, pra mim ele é muito diferente dos outros, então. E como eu falei, eu gostei muito da Ruth Carter ter levado, né, o vestuário e tal, ter ganho, né, o melhor figurino. Porque ela se tornou a primeira mulher negra, né, a conquistar mais de um Oscar na história. Tem noção disso, como a gente tá. Quando eu vejo essas marcas, eu acho a gente tão atrasado, né? É isso, né, gente. É porque as pessoas não podem ganhar prêmios se elas não são chamadas pra trabalhar, né? É isso, exato. É isso. E tenho dito, e tenho dito. Melhor fotografia, Edu, a gente levou aí. Quem levou foi nada de novo no front, né? Ai, que saco! Mas esse eu votei no bolão que eles iam ganhar. Mas, ai, gente, que saco. Para com essa neura de fogueira. Inferno. Pra você ia pra quê? Ia pra quê? Na verdade, quem deveria ter ganho fotografia não tava indicado, porque era Top Gun Maverick. Né? Quem devia ganhar era Top Gun Maverick, porque não tava indicado. Eu acho que esse daí foi bem entregue, viu, Edu? Não é por nada não. Mas eu gosto da fotografia de nada de novo no front. Esse eu gosto. Melhor edição, Edu. Temos aqui Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Aí, começou a avalanche de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Faz todo sentido. Todo sentido, é. E você sabe que eu acho que talvez a maior concorrente de melhor edição... Top Gun Maverick? Top Gun Maverick? Eu acho que seria Tar, sabia? Eu tenho pra mim essa... Tar, cara. Cara, que filme. Eu gosto muito de Tar. Então, eu acho que ele estaria ali, pau a pau, com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Mas eu acho que foi bem entregue também. É, não foi bem entregue. É. Melhor curta documentário, Edu? Como cuidar de um bebê elefante. Maravilhoso! Esse curta é apenas tudo. Tá na Netflix, viu? Pra quem não viu, tá na Netflix. É tudo esse curta. Ele é um curta muito fofo, gente. Não tem como não gostar desse curta. Ele é muito, muito fofo. É. É, conta a história de um casal, né? No sul da Índia, que se dedica a cuidar de um bebê elefante, órfão. É, um petzinho, exatamente. Tem um petzinho. Ai, ai. Esse é demais. Muito, muito bem entregue também. Melhor documentário. Esse daqui, eu acho interessante da gente comentar, Edu, pelo seguinte. Ganhou Naveli, né? Que é um documentário aí que tá no... Acho que no Prime. HBO Max, é. HBO Max. E você lembra quando saiu uma notícia dizendo que o Zelensky tinha pedido pra fazer um discurso no Oscar? Sim. E eu falei que o Oscar acertou muito em dizer não pra ele, que ele é muito chato. Exato. Eu também acho que foi um filme uma boa. Ele é muito chato. Ele quer ficar aparecendo. Ele é um biscoiteiro do caralho também. É, eu também acho, eu também acho. Agora, você não acha que aqui tem esse... Quando eles dão esse Oscar, que tipo, é uma história do cara lá que é o... O cara que desafiou o Putin e tal. O rival do Putin. O rival do Putin. Pois é. E aí, aqui, você não acha que tem um... Sabe assim, um recadinho? É. Não, é um recadinho. Lógico. A academia mandou o seu recado. Sim, é. Eu confesso que eu fiquei com preguiça de ver esse doc. Mesmo ele já estando disponível, eu fiquei com preguiça, de verdade. É, então, então, eu acho que... Eu vi dos monstros que morreram no vulcão, que é bem triste. Bonito e triste. É, eu acho que tinham outros candidatos mais interessantes, sabe? E pra mim isso daí soou muito, assim, como um recadinho, assim, sabe? Não um recadinho direto, assim, sabe? Tipo, aquela coisa meio inconsciente coletivo, assim, sabe? Melhor filme internacional? Qual será que foi, Edu? De novo no front, né? Mas o que faz sentido, pelo fato de que estava em várias categorias, estava concorrendo a melhor filme, né? Então, faz sentido, apesar de que, né? Estamos aguardando, inclusive, a movimentação de Rafael Anneli. Close. Bélico. Esse grande cristal. Vim no cinema, né? Chorei também em horrores no cinema. Sim. Fui prestigiar, né? Dar bilheterias. Sim, exato. É, por isso que eu queria que você desse a sua opinião, justamente, sobre isso. Porque, assim, estava meio claro que nada de novo no front ia levar melhor filme internacional. Porque um filme que está concorrendo na categoria de melhor filme, era óbvio que ele não ia ganhar melhor filme, ia ganhar em melhor filme internacional. Tem umas jogadinhas do Oscar que você bate o olho e você já manja, né? Isso aí. O que vai acontecer. Agora, dito isso... Mas esse ano foi, assim, eu tenho que dizer que foi um bom ano para os filmes internacionais. Sim, sim. Eu gostei de todos esses, né? Gostei, obviamente, em ordem de preferência, né? Até a minha ordem de preferência é Close, A Quiet Girl, o Argentina 1985 e o Nada de Novo no front, né? Minha ordem de preferência. Porque eu não sou dos filmes de guerra. Então, o filme de guerra nunca vai ser a minha preferência, né? Sim. Mas não posso dizer que os filmes não eram bons. Todos os filmes eram bons. Todos os filmes tinham muita qualidade. Eu realmente sou muito, muito fã do Close. E eu não gostei tanto, assim, de Nada de Novo no front. Eu não tive nenhum problema, nenhum grande problema com o filme quando eu assisti. Mas depois, quanto mais eu pensava nele, menos eu gostava, sabe? Eu achei um filme muito burocrático mesmo em relação à guerra. Eu acho que ele retrata a guerra de uma forma pouco inventiva, pouco criativa em relação ao que a gente já teve, né? Anteriormente, na história do cinema relacionada à Segunda Guerra Mundial. E, então, assim, é um filme que, pra mim, ele basicamente não apresenta, não traz nada de novo, de fato, né? Ele realmente, nesse caso, ele faz juiz ao título pra mim. Então, sim, eu fiquei bem triste que Close não ganhou. Ou mesmo o próprio Argentina, 1985. Que eu também acho um filme bastante protocolar, no sentido de ser um filme de tribunal que não tem, não sai muito das convenções desse tipo de subgênero. Mas eu acredito que é algo, assim, mesmo de corporação, né? Corporativa. Eu acredito que não tinha muito pra onde correr. Porque a gente tá falando de Netflix, a gente tá falando do peso de um filme de guerra que, historicamente, sempre existiu no Oscar. Então, eu acho que, assim, me surpreendeu, me deixou triste. Mas era algo que eu já esperava, sabe? E o Oscar vai para... Jamie Lee Carter! Stop! Eu tenho 45 segundos, e eu prometi Janet Yang, eu não vou fazer bem, porque eu sou uma boa garota. Eu sei que parece que eu estou aqui, por mim, mas eu não. Eu sou de centenas de pessoas. Eu sou de centenas de pessoas. Eu sou de... Where are the Daniels? Daniels, Jonathan, Leiline, the entire crew, my bae Michelle, Key, Steph, the entire group of artists who made this movie. We just won an Oscar. Aí a gente tem melhor canção original. Essa eu quero que o Edu faça sua análise musical, que ele é muito mais competente que eu pra isso. Primeiro, vamos falar das performances, né? Sim. Que, assim, tivemos quatro performances maravilhosas, e uma performance que foi o puro suco da chacota, que foi a do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Foi uma das piores coisas que eu tive o desprazer de assistir na história do Oscar. Foi muito ruim, foi desafinado, foi péssimo, foi pavoroso, pavoroso, horrível. Nossa, nossa, tivemos Sofia Carson e Diane Warren, né? Que cantaram... Sofia Carson cantou belíssimo. Eu falo que Sofia Carson é minha filha, né? Cantou belíssimamente. Diane Warren, desesperada pra ganhar um Oscar, né? Ela ganhou o Oscar honorário esse ano, mas ela quer ganhar um Oscar por mérito próprio, né? Essa foi a décima quarta indicação dela e a décima quarta derrota. E ela fez um lobby pesadíssimo, porque esse filme que ela foi indicada, né? O Tell Me Like a Woman, é muito ruim, muito ruim esse filme. E aí, ela fez a apresentação belíssima. Tivemos Rienes também com Lift Me Up, que foi uma coisa perfeita, assim, impecável. A Ana entregou tudo. Gaga, que disse que não ia, depois disse que ia. Meteu uma calça jeans, uma brusinha, cantou só com violão e piano. Foi também absolutamente tudo. E teve Nato Nato, que eu não sou um grande fã de Nato Nato, né? A minha torcida era pra Hold My Hand. Mas, cara, não tem como. A apresentação de Nato Nato Nóxica foi muito, 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 muito boa. Foi muito legal. Foi muito boa, é. Foi muito boa, foi muito boa. E a música, ela é chiclete, ela fica na tua cabeça. Sim. E é uma quebra, né? É uma quebra de paradigma, né? Um pouco, assim, também, né? Exato. É. Apesar de eu querer que fosse Hold My Hand, assim, eu fiquei super de boa com o Nato Nato, assim. No começo, eu tava ficando irritado, quando o Nato Nato começou a ganhar tudo, eu fiquei meio irritado. Mas aí, depois, eu abracei. Falei, é, gente, é isso aí, é o que tem pra hoje. E o número foi muito legal. Foi muito legal o número. Não tem como. Mas eu achei que nessa daqui, você poderia ter, sei lá, você iria, poderia ficar revoltado por causa da Rihanna. Não, é porque eu acho o livro do Meio F bem chata, né? Aham. Eu acho o livro do Meio F bem chata. Tanto que eu devo ter ouvido no lançamento e depois nunca mais ouvi. Mas a apresentação da Rihanna foi impecável, impecável. Nossa. A mulher só tá saindo de casa pra servir. Serviu no Super Bowl, serviu no Oscar. Só tá saindo de casa pra isso. De resto, tá ficando cuidando dessa criança dela. Tá aí, então. Melhor canção, então, foi pra Nato Nato, né? Que levou, como eu disse, uma quebra de paradigma. E essa análise maravilhosa musical aqui de Edu Sasser, que tem muito mais competência que eu pra fazer isso. Melhor roteiro original, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Levou aí em cima de os banshees de Einstein e os Fabian, o Star, Triângulo da Tristeza, né? Eu já tenho minhas controvérsias, né? E eu vou te falar que eu tenho também, viu? Esse daí, eu acho que talvez seja um que eles poderiam não ter entregue pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O roteiro original. O roteiro original, pra mim, eu entregaria, Eduard, entregaria para os Banshees in Cherry. Que é um roteiro, assim, ó. Martin McDonald, ele sabe o que ele faz. Não é de agora, três anúncios, quero matar meu chefe, na mira do... Esqueci o nome agora. Ele é um cara que serve o roteiro, ele trabalha bem o roteiro. E aqui, é um estudo de personagem muito interessante. Sim. É muito interessante. Acho que não tinha tido um filme que era sobre o término de uma amizade. Não, não. Tão dramático, né? Um filme, uma término tão dramática. O cara é tão chato, tão chato, que o outro prefere se mutilar pra não ter que lidar com ele. Literalmente, né? Literalmente. Vocês sabem que pra mim, esse daí, eu vou te falar algumas coisas que eu achei interessante desse daí, do melhor roteiro original. Primeiro, pra mim, estaria entre os Banshees de Iron Shrine e Tar. São os dois que eu ficaria, assim, meio opa, esses dois. Tar, você acredita, você acredita que a Lidia de Tar existe. Exato, exato. Tem um perfil no Twitter, inclusive, né? Dela. Biografia. Biografia, pois é. Então, isso que pra mim é impressionante, entendeu? Então, eu ficaria entre esses dois e eu tendo a cair um pouco mais pra Tar. Agora, eu vou te falar que eu quero muito pegar o roteiro na mão de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pra eu ver como que eles escreveram. Porque eu tô muito curioso pra ver, principalmente como que foi feito esse roteiro nessas horas de transição, sabe? De tempo, de lugar e tal. Eu quero muito ler esse roteiro. Porque Tar e os Banshees de Iron Shrine, ele pode ter uma estrutura um pouquinho mais clássica, entendeu? E eu acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Se você for ler o roteiro, talvez ele tenha uma coisa ali diferente, principalmente, assim, mais técnica, sabe? Então, isso que me chamou a atenção, assim, que eu acho, eu gostaria de ver. Mas eu vou te falar que nessa categoria, eu acho que era a categoria de Tar, sabia? É, eu acho que pra Tar ou pros Banshees de Iron Shrine ia ficar bem entregue. É, também acho, também acho. Vamos lá, como é que eu me perdi aqui? Roteiro original agora, roteiro adaptado. Roteiro adaptado, exatamente. Aí, a gente tem a entrega pra Entre Mulheres. Mulheres hablam. Pois é, que eu acho que foi uma bela entrega, né? É, perto do que tinha, né? Que era Top Gun Maverick. É, tô esperando você falar Top Gun Maverick. Não, gente, o roteiro não é o forte de Top Gun. É o roteiro azeitadinho? É. Né? Mas, eu acho que não. Eu confesso que eu não sou o maior fã de Entre Mulheres. É, eu também não. Eu também não. Eu acho o filme truncado. As atuações são excelentes, mas eu acho o filme truncado. Eu não gosto dessa coisa meio teatral também. Me canso demais. E eu confesso que as mulheres hablaram tanto que eu confesso que teve um momento que eu tava perdendo a esperança, assim. Meu Deus, chega. Chega de hablar. Pois é, mas eu acho que é aí que tá. De novo, a parte técnica que me chama a atenção. Porque eu acho que o texto desse filme é justamente, o filme é um filme de texto. Então, assim, a parte de roteiro ou, né, alguma coisa em relação à atuação e tal, eu acho que estaria... Era onde esse filme poderia figurar ali fortemente, sabe? É, tanto que todo mundo que tava fazendo apostas e tal, tava... A única categoria que tava apostando pro Entre Mulheres, até porque isso tava correndo em duas, né? Era pra roteiro original. Era o único que ele tinha chance. É, exatamente. Roteiro adaptado, né? Roteiro adaptado. Roteiro adaptado, exatamente. Bom, aí chegamos aqui. Melhor atriz coadjuvante, Edu. Aí a gente tem a entrega pra Jamie Lee Curtis. Jamais, né, assim, falar que não merecia. Eu acho que ela merecia também. Mas, pra mim, merecia mais ainda a Angela Bassett. Eu acho que a Angela Bassett merecia demais esse Oscar. Sim, a gente tinha três potenciais vencedoras, né? A Angela Bassett, que perdeu um pouco de força nessa reta final da campanha. A Carrie Condon, que ganhou o BAFTA. E a Jamie Lee, que ganhou o SEG, né? Até então a Jamie Lee não tinha ganho nada, né? Sim, sim. Aí, mostra que realmente é um concurso de popularidade, né? Até porque a Angela Bassett e a Jamie Lee Curtis, elas se assemelham em muito, né? No fato de serem atrizes que são queridas entre os pares. Sim. Que têm uma longa carreira. Que já fizeram de tudo no cinema. Que já fizeram TV, né? Que já tiveram bons papéis, maus papéis. Elas se assemelham muito, né? Mas eu acho que a campanha e o lobby acabou sendo muito mais forte pra Jamie Lee nesse final de carreira. Eu fico triste pela Angela Bassett, porque eu acho que Pantera Negra é um filme de mediano pra fraco, né? Mas se tem uma coisa que é impecável em todos os momentos em que tá em cena, é a rainha Ramonda, sabe? Sim, sim. Ela é o poder do filme, né? Ela é o poder do filme. Ela é realmente uma rainha. E aquele negócio, né? A gente tava falando aí da representatividade. Você falou da Ruth Carter de ser a segunda mulher negra a ganhar o Oscar. Cara, a Angela Bassett foi indicada em 94 pela Tina. Sim. Não ganhou, né? Depois disso, a Angela Bassett já trabalhou um monte e levou 29 anos pra ela ser indicada novamente a um Oscar. A gente não sabe se ela vai ter oportunidade de ser indicada mais uma vez, sabe? Por causa desse gap que a gente sabe que existe, né? Apesar da academia hoje em dia ser mais diversa, né? Ter mais pessoas. A gente ainda sabe que o grosso da academia é branco, é hétero. Então é complicado, sabe? É. Mas eu fiquei... Se tem um prêmio que me deixou triste foi esse. Porque eu tinha muita expectativa que ela pudesse ganhar. A gente vê a cara de decepção dela quando eles anunciam a Jamie Lee. E, cara, eu não tenho como... Eu só não fico mais triste porque a Jamie Lee, eu gosto muito dela. Ela é uma figura super carismática. Super, é. Ela tá toda boba com esse Oscar dela. Dela, né? Hoje ela fez um brunch com as amigas, com o Oscar. Ela tá muito feliz, né? Apesar de ser uma Apple Baby, né? Apesar de ser uma Apple Baby, né? Mas ela já teve seus baixos na carreira, né, menino? Já fez Halloween H20, já fez Cream Queens, né? Então, eu fico feliz para a Jamie Lee. Mas eu senti muito, porque eu queria muito que a Angela Bassett ganhasse. Porque eu acho que ia ser... Assim como foi para a Jamie Lee, né? Ia ser um reconhecimento gigantesco para a carreira dela. É, eu acho que tem algumas coisas interessantes da gente observar aqui. Quando a gente para para pensar na estrutura de premiação, né? Que é a seguinte. Além disso que você falou da Angela Bassett estar em um filme que é mediano, né? E ela é o diamante do filme mesmo. Ela é o poder ali real do filme. É ela que leva toda a carga dramática. Que carrega o filme nas costas nesse sentido, assim. E a gente está falando justamente de um filme que, né? Teve muita bilheteria e tal. Então, assim, ela tem esse aspecto mercadológico. A Jamie Lee Curtis, ela, para mim, né? Estou falando aqui da minha opinião. Eu acho que ela ganha o Oscar porque ela está em um filme que oferece para a atriz esse desdobramento de personagem que ela pode abordar essa personagem em vários momentos diferentes, com características diferentes. Então, ela faz a mesma personagem se transformando em várias coisas diferentes, né? E esse foi o grande charme, justamente, de tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. É você pegar personagens que são os mesmos e que estão colocados em universos diferentes. Então, cabe ao ator essa complexidade de você mostrar que é a mesma pessoa, só que sendo uma pessoa diferente. Isso é complexo de se fazer. Então, a Jamie Lee Curtis, ela tinha, por ela estar nesse filme, eu acho que ela tinha mais ferramentas ali para mostrar essa diversidade, entendeu? Agora, em termos de estrutura de premiação, que aqui entra uma coisa que eu sempre falo isso, e eu acho, eu realmente acho isso, que eu acho uma bizarrice você ter, em melhor atriz coadjuvante, duas atrizes do mesmo filme, entendeu? Porque a gente tinha a Jamie Lee Curtis concorrendo com a Stephanie Sue, que também está em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. E na minha concepção... Ela é melhor do que a Jamie Lee. A Stephanie Sue é melhor do que a Jamie Lee. Muito melhor, muito, muito melhor, muito melhor. E assim, inclusive porque ela aparece mais no filme, entendeu? Então, assim, ela ainda... Se eu estava falando sobre essa questão da ferramenta e tal, que a Jamie Lee Curtis teve, a Stephanie Sue tinha mais ainda, porque ela aparece muito mais vezes, ela faz uma personagem que é uma antagonista ali e tal. Então, enfim, eu tenho para mim, que se fosse para pegar uma das atrizes do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eu daria mais ênfase para a Stephanie Sue. Agora, entra também, ainda dentro dessa parte de estrutura da premiação, entra também essa questão de que tem o nome, né? Tem a campanha de Jamie Lee Curtis e Angela Bassett, são dois nomes... Eram os dois nomes mais pesados dentro dessa categoria. Sim. Então, entre os dois nomes mais pesados, quem é que teve mais ferramentas? A Jamie Lee Curtis, né? Então, eu acho que foi isso, entendeu? Foi para esse caminho. Agora, a Torco Adjuvante era meio barbada esse daí. Não tinha, não tinha, não tinha. Nenhuma surpresa, essa era a categoria que estava cantada do Oscar, né? Desde o começo, o Kei Rukwan dominou. Totalmente. Mas eu quero aproveitar aqui para divulgar e enaltecer o trabalho de Brandon Gleeson, em Os Manchins and Sharing. Sim. Ele é o meu favorito, né? Ele é o meu favorito. Ele faz esse filme muito bom, assim, sabe? Eu gosto muito da persona do Brandon Gleeson. É, da ironia, né? Da ironia que tem nele. Exato. E ele casa muito bem com esse tipo de texto, né? Ele casa muito bem com esse tipo de texto. Então, eu queria que divulgarem e enalteceram o trabalho dele, né? Mas é muito isso, né? O Kei Rukwan é, cara, assim, impressionante. Foi o discurso mais emocionado da noite, né? Ele é um querido. Mãe, mãe, tô aqui, pô, o que que é isso? Ele é um querido. Ele é um querido. É aquela pessoa que ganha e você não tem como não gostar daquela pessoa ganhando. Exato. Exatamente. Né? E o Oscar vai para... Kei Rukwan. Obrigado. Obrigado. Minha mãe é 84 anos, e ela está na casa assistindo. Mãe, eu só quero um Oscar. Bom, melhor trilha sonora, Edu. Nada de novo no front. Trilha sonora. O que que você achou dessa premiação? Uma palhaçada. Uma palhaçada. Apesar de eu odiar Babilônia, era para o Justin Hurwitz esse premio. A trilha de Babilônia, se tem uma coisa que é boa em Babilônia... É a trilha. É a trilha. Que tem várias coisas mescladas de La La Land, inclusive, né? Tem vários trechinhos de La La Land na trilha. Mas era o prêmio de Babilônia, gente. Bom, direção, a gente teve aí a vitória dos Daniels, a gente já comentou um pouco aqui, né? Justamente da falta de representatividade feminina, que tinham mulheres aí que poderiam ter levado. Mas eu acho que, inclusive, por conta de todos os prêmios que a gente vê, né? De tudo em todo lugar ao mesmo tempo, era impossível esse prêmio não cair para os Daniels, porque um filme que leva melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor, enfim... Vontagem, melhor roteiro. Vontagem, roteiro, exatamente. Meu, é direção isso. Tem muita coisa ali de direção. Então, acho que era uma consequência. Acho que só fica realmente aqui esse asterisco, né? Para a questão de representatividade, que tinham boas candidatas aí para entrar. E aí a gente chega aqui em melhor ator. Brandon Fraser também. Meio que uma barbada aqui, né, Edu? É, eu ainda acho que aí ainda estava um pouco... Podia acontecer alguma coisa, né? Porque o Austin Butler ganhou alguns prêmios na temporada, ganhou o BAFTA, né? Então, poderia... E eu digo que, apesar desse ano, o SEG ter acertado sem ter batido 100% com o Oscar, o SEG não é certeiro, né? Todo mundo lembra do ano que a Glenn Close ganhou o SEG de atriz pela esposa, que estava todo mundo assim, meu Deus, Glenn Close finalmente vem aí. E aí ela perdeu para o Lívia Coleman. Sim. Então é aquele negócio. Apesar do Brandon Fraser ter ganho o SEG, a disputa acho que estava bem para ele, assim. E eu gosto muito do Austin Butler no Elvis, né? E gosto muito do Brandon Fraser na Baleia, né? Sim. E gosto muito do Colin Farrell. Tenho que dizer, gosto muito do Colin Farrell. Gosto muito do Paul Mescal, né? Paul Mescal, gente. O Mescal é esse filme incrível, que é o After Sun, vale dizer. Eu não gosto muito do Bill Nye, né? Cara, eu vi Living, né? Eu vi Living no domingo mesmo, né? E não é para mim esse filme, não é para mim. Eu achei bem chatão, assim, né? Eu achei bem chatão o filme. E ele está fazendo um papel de velho que vai morrer. É, ele faz esse mais rabugento, assim, e tal. Ele tem essa... Essa vibe. Essa vibe, ele tem essa vibe, exatamente. Para mim, assim, os três, estava entre os três, né? Colin Farrell, Austin Butler e o Brandon Fraser. Mas já estava, para mim, já era meio barbada por conta dessas situações, assim. Tipo, ah, o lance da transformação corporal, que é uma coisa que a academia valoriza muito, né? Sim, e também, se a gente for analisar, tanto o Kei Kwan quanto o Brandon Fraser, tem o fator comeback. É, também, exato. Tem o fator comeback. Foram muito... fizeram muito sucesso. Fizeram sucesso na indústria, desapareceram e agora voltaram. Sim. A academia adora uma história de redenção. E o personagem que o Brandon Fraser fez, no final, dá vontade de ir lá abraçar ele, né, Edu? Sim, dá vontade. Então, é isso. É, a gente não falou de atriz coadjuvante, desculpa, a gente não falou de atriz coadjuvante, citar Hong Chao, que tá maravilhosa nesse... na baleia. Ah, sim, é. Com o Brandon Fraser, tá maravilhosa. O quanto que ela ficou emocionada quanto o Brandon Fraser subiu pra receber o prêmio também, né? Foi muito legal. Agora aqui, Edu, outra categoria que a gente pode dizer que teve um pouco aí de polêmica também, que é a melhor atriz, né? A Michelle Yeoh, levando a premiação. Aliás, não sei se você percebeu, Edu, mas do lado dela... Não, foi meu voto. Do lado dela estava o Jean Todd, Edu. Sim, Jean Todd, que é namorido da Michelle Yeoh desde 2004, né? Cara, e eu nunca soube disso. Muitas pessoas tomaram um puta susto. Eu também, eu estava... Eles são muito low profile. Muito. Eles são muito low profile, mas se você entrar no Instagram da Michelle Yeoh, você vai ver que ela vai em várias corridas, ela vai em várias corridas, né? Mas eles são muito low profile, muito low profile. Quando eu estava assistindo ali o Oscar, a hora que ela ganhou e a câmera foi nela e eu vi o Jean Todd do lado, eu falei assim, não, o que esse cara tá fazendo aí? Sim, desde 2004. Muitas pessoas se assustaram de saber dessa história. Caceta, eu fui uma delas, pois é. Mas então, por que que aqui a gente tá falando que pode ter tido uma certa polêmica? Porque a gente tá falando de Michelle Yeoh levando o Oscar, mas justamente, né? O filme Tar com a Cate Blanchett é um filme de personagem, assim, né? Um filme que, até como você falou, você acredita que ela existe. Então, tipo, é um filme todo desenhado e construído em cima dela. E a Cate Blanchett tá um arraso, assim, é um monumental a atuação dela, né? Minha atuação favorita. Assim, imbatível, imbatível, né? A Michelle Yeoh, ela tá muito boa no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Mas é um filme que ele tem muitos recursos, né? É. Um Tar, a Cate Blanchett, ela tá de cara lavada com o cabelo pra trás. Sim. E é isso. E é só na atuação e em você acreditar que a Lydia Tar é uma pessoa de verdade. Ela é uma pessoa de verdade. Quando o cara tá fazendo lá no começo do filme, ela entrevista e passando o currículo dela, tu vê que ela é um misto de vaidade com um pouco de vergonha. E quando ela tá falando do amor dela pela música, interagindo com a filha, ameaçando a menina que tá batendo na filha dela na escola, sabe? Ela é uma personagem muito foda. E a Cate Blanchett, cara, não tem como. Assim, parabéns, Michelle Yeoh. É isso aí. Mas, cara, pra mim, esse Oscar era da Cate Blanchett. E ainda teve a polêmica, né? Que no dia do encerramento da votação do Oscar, né? Michelle Yeoh compartilhou no Instagram uma matéria falando sobre ah, tantos anos com uma mulher não branca, não ganha o Oscar e tal. Na sequência, ela pagou, né? Mas ela fez isso porque ela sabia que se essa postagem continuasse no ar, podia dar ruim pra ela, ela podia ser desqualificada, né? Sim. Mas assim, não tirou o mérito da Michelle Yeoh. Parabéns. É isso aí. Mas esse ano era da Cate Blanchett, infelizmente. Era da Cate Blanchett. Era dela. A minha torcida, desde o início, assim, desde o comecinho, sempre foi pra Cate Blanchett, assim. Isso não porque eu não acredite no merecimento da Michelle Yeoh. Eu acredito que ela merece. Mas eu acredito que ela merece mais por toda uma carreira do que especificamente sobre o trabalho. E aí é uma diferença de perspectiva, né? A gente entra aí numa polêmica porque existe uma diferença de perspectiva do que deveria ser o Oscar. E pra mim, ele deveria ser o mais próximo do justo, enquanto pras outras pessoas que já desistiram dessa ideia, na verdade, de justiça dentro do Oscar, seria pra quem representasse melhor, quem tivesse realmente uma carreira que devesse ser reconhecida. Que é o caso da Michelle Yeoh e foi o caso também da Jamie Lee, do Brandon Fraser e etc. Então, é isso, assim. No meu ponto de vista, né? Como uma pessoa que tô mais próxima ali da ideia de que deveria ser algo mais próximo do justo, a gente deveria premiar aquilo que é mais próximo do justo, ainda, ainda acredito um pouco nisso, seria realmente a atuação da Cate Blunt de tentar, que pra mim foi o... Assim, a atuação da vida dela, o papel da vida dela, no sentido de ser aquele que ela realmente se entregou e ela faz o filme, sabe? Faz a gente realmente acreditar que a Lydia Tari existiu, né? Na verdade, na vida real. Então, por isso, ela merecia, ao meu ver, né? Mas também não fiquei triste com a vitória da Michelle Yeoh, acho que o discurso dela, por exemplo, me emocionou, foi muito bonito. Só acho, realmente, que o papel, e se a gente for falar, e isentar essa questão do background, e o papel da Cate Blunt pelo filme, né? Especificamente pela obra que tá em questão e tá sendo avaliada, eu acho que é superior ainda ao da Michelle Yeoh em tudo e em todo lugar. Esse negócio que a Fabi falou, né? Sobre o discurso da Michelle Yeoh e tal, acho que vale a pena a gente ressaltar, porque, assim, ela passa um pouco justamente pela questão do etarismo, né? O que é etarismo, pra quem não sabe? É a discriminação etária, né? A discriminação geracional, né? E ela comenta um pouco sobre isso. Ela fala justamente sobre as mulheres não se limitarem à idade, ou quando alguém fala que você tá na idade, né? No seu auge da carreira, e a partir daquele momento você vai cair e tal, pra você não acreditar nesse tipo de coisa, né? Então, eu acho interessante da gente prestar atenção nesse tipo de discurso, e mais, né? Eu gosto muito da Michelle Yeoh e até como eu falei antes, né? Quando a gente para pra pensar em todos os personagens, né? De tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, pra mim essa sensação é que eram atores que tinham uma caixa de ferramenta maior, assim, né? Porque tinha essas possibilidades enormes e tal de atuação. E eu acho que eles todos entregam muito bem, assim, eles funcionam muito bem, são grandes atores. E essa categoria, né, de atuação, tipo, foi totalmente dominada por tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Só não teve melhor ator, só isso. Mas não teve porque aí dentro da campanha eles tiveram a consciência ali de não colocar o Ki-Hu Kwan como melhor ator ali, porque eles sabiam que ele ia perder. Porque não ia dar certo, não ia dar bom. Exato. Então, assim, foi dominada por conta disso. Acho que é um filme que tem, né, a base muito sólida nos seus atores, e não à toa todos eles foram premiadas. Mas Kate Planchi realmente é isso, como você falou, é um espetáculo. Soma-se, né, a isso também justamente que a Michelle Yeoh, ela fez história, né, ao se tornar a primeira asiática a levar a estatueta de melhor atriz. no Oscar, então fica esse registro também, né, pra história. Mas é isso, talvez tenha sido o Oscar mais polêmico, assim, seja esse, porque são duas atrizes fantásticas, realmente, como a gente até comentou, né, não é que esteja desmerecendo a vitória de ninguém. Não, jamais. É porque eu acho que existem momentos na sua carreira em que você entrega aquele negócio que é, tipo, fora da caixinha, né. A Kate Blanchett já ganhou dois Oscars, ela já fez uma infinidade de papéis, mas pra mim essa foi a melhor atuação da carreira da Kate Blanchett. Assim como se a gente pegar o Leonardo DiCaprio, pra mim a atuação da carreira do Leonardo DiCaprio é o Lobo de Wall Street. Sim, sim, e não ganhou, e não ganhou. E não ganhou, exatamente, e não ganhou. E aí foi ganhar por um papel menor lá no, um filme menor lá do Regresso, né. Sim. É aquele negócio, acontece, a gente sabe, o concurso popularidade, lobby, campanha, dinheiro, é isso, gente. Mas, assim, o bom é que ficou muito bem ganho esse prêmio, porque a Michelle está fazendo um trabalho excelente, com todos os méritos também de uma pessoa que está há muito tempo na indústria e tal. Então, merece, mas analisando friamente a atuação. É igual ano passado, que estava tendo aquela, acho que foi ano retrasado, na verdade, 2021. Que tinha toda aquela coisa da categoria de melhor ator, né, de dar o prêmio de melhor ator pro Chadwick, porque ele tinha falecido, sendo que a melhor atuação do ano tinha sido a do Antônio Hopkins em The Father. Exato, exato, boa lembrança. E aí, acabou que o Antônio Hopkins venceu, porque realmente era a melhor atuação, não apenas pelo fato de uma super circunstância da vida do Chadwick ter falecido, não ter explanado a questão da doença dele, né. Então, houve todo o movimento a esse favor, mas, graças a Deus, a atuação falou mais alto, né. Sim. E aqui, nesse ano, talvez as circunstâncias externas possam ter falado mais alto do que realmente a atuação, porque acho que, assim, né, claro que são opiniões, né, e opiniões que podem divergir. Pra mim, a Kate Plante já te entregou a melhor atuação feminina do ano, e é ponto. Vamos ver, né, como é que fica pós-Oscar, porque ela tá falando aí, de repente dar uma parada, não sabe se vai se aposentar, né. Exato. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. É isso, e aí a gente termina, né, com o melhor filme, e aí a gente tem a vitória, né, de tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, né, como a gente até falou, pela construção da premiação, deu pra entender a linha, né, de pensamento dos votantes aí, por que que deram prêmio em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Você falou, Edu, você deu uma comentada que o filme não estaria no seu, no top ali, né. Fala pra mim, pelo menos, o seu top 3 desse melhor filme aí. Olha, gente, eu vou ser muito criticado do Satiface, né, gente. Estamos aqui pra isso. Mas pra mim seria o Top Gun Maverick, seria o mais mais Top Gun Maverick, em questão de cinema, né, cinema que enche o olho. Os Bunchies e o Cherry, e tá, seriam os meus três primeiros. Entendi, nessa ordem, nessa ordem. Nessa ordem. Nessa ordem, exatamente. E aí, ali na rabeira, eu teria o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Triângulo da Tristeza e o Nada de Novo no front. Entendi. Né, seriam os meus menos queridos. É, eu diria pra vocês, se fosse só o coração, pra mim, estaria os Fabelmans em primeiro, e daí depois viria, né, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ah, e você lembrou dos Fabelmans, né, gente? Então, o Tudo em Todo Lugar vai subir uma posição, deixar os Fabelmans atrás. É por isso que eu trago o Edu aqui, porque a falta de respeito com o apresentador é constante. É isso, tem que descer uma casinha. Edu, no mais, teve só uma observação que eu deixei anotada aqui, pra falar que eu queria também ser um comentário com o nosso especialista em Oscar, né, aqui. Eu queria ser um comentário que... Alô, Alô TNT. Alô TNT. De 2024, é Edu em Los Angeles, lá de gravatinha, falando, Estamos aqui, tapete vermelho. Vamos lá, não sei se você viu, mas a Margot Robbie, ela apresentou, né, um tributo em comemoração aos 100 anos da Warner Brothers, né, ela apresentou junto ao Morgan Freeman, e essa homenagem acabou sendo exibida só na TV americana. Isso, e saiu no YouTube, né, depois. Depois saiu no YouTube. Eu queria ser um comentário sobre isso. É, não foi a diferença, né, gente? Isso é verdade. Parabéns, Warner, né? Não é? Não é? Eu acho que isso não foi problema. Pra mim, o problemático realmente foi o In Memoriam, né? O In Memoriam foi o problema da premiação, né? Que eles não colocaram várias pessoas, né? É, teve isso também. E aí, é tipo assim, se você quiser terminar de ver o In Memoriam, acessa o QR Code. Gente, pelo amor de Deus! É. Caralho! Aí não botaram a Anne Hatch, sabe? Bizarro, assim. Foi muito estranha essa decisão do Oscar de fazer metade do In Memoriam e o resto assistindo o QR Code, pelo amor de Deus. Vocês sabem que eu acho que a sensação que eu tenho é que parece que eles estão querendo, tipo, cortar umas coisas. Você lembra no ano passado que eles cortaram algumas premiações também? Tipo, ah, não vai ter. Eles cortaram as categorias e esse ano as categorias que eles consideram menor tinham menos tempo pro discurso. Só tinham 30 segundos pro discurso. Sim, exato. Tipo, até as meninas do filme do Elefante, elas estavam lá falando e de repente subiu uma música, pai, vai embora, sai daqui. Exato, exato. Não, e é isso, a sensação que dá é que eles estão querendo cortar. Porque assim, até tinha separado essa informação aqui, que é assim, esse Oscar, ele teve 3 horas e 40, né? A mesma minutagem do ano passado, né? 3 horas e 40. Ele cresceu de tamanho, né? Nos últimos tempos. Porque em 2021 ele foi um pouquinho mais rápido. Em 2020 foi um pouquinho mais rápido também. Mas não é nada, nossa senhora, ele cresceu 200% em dois anos. Não é isso. E aí parece que é isso. Eles ficam tentando aparar rebarbas assim e estão tentando cortar. E aí todas as vezes que eles cortam, eles cortam do pior jeito possível. Tipo isso, ano passado foi, não vamos fazer a transmissão de Oscar de, tipo, melhor montagem, por exemplo. Uma bizarrice completa. E agora, fazer esse negócio das homenagens póstumas, tipo, eles foram super criticados também por isso. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você tá celebrando as pessoas que se foram, né? Celebrando a carreira, a vida. E aí você fala assim, hum, seu ator preferido não apareceu aqui, gente. Acesso que é recorde, você vai ver ele lá. Cara, isso é... Foi muita falta de noção. Muita falta de noção. Muita falta de noção. Lá no detalhe da semana, né? Lá no detalhe da semana, né? Pra eles curtirem melhor a semana. Dessa vez vai ter eu e Edu aqui. Mas Fabi também vai mandar seu plano detalhe. Então fique esperto aqui. Edu, vamos começar com você. O que você trouxe de bom aí pra gente? Então, gente. Primeira indicação aí da semana, né? Pra quem quer perder tempo mesmo, no caso. Que é um reality da Netflix chamado O Match Perfeito. Ah, caceta. É uma delícia de reality, porque a Netflix faz vários realities ao longo do ano, né? Love is Blind e Selling Sunset, Selling não sei o quê. E o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas desses realities, colocaram numa casa e falaram assim, vamos formar pares. E aí vocês vão ter um mês pra encontrar o match perfeito seu. Olha só. E aí, a cada episódio tem uma prova de compatibilidade dos casais. E aí, aquele casal que vence tem o direito de escolher dois solteiros pra entrar na casa. Aí, num episódio, são dois solteiros homens. No outro episódio, são dois solteiros mulheres. Só que, quando esses solteiros novos entram, continua só sendo cinco casais. Ou seja, duas pessoas vão embora. Ou seja, se você tem o seu match, pode ser que não seja garantido você terminar a noite com o seu match. Você pode ser eliminado, porque o seu match te trocou por outro. Caraca. E aí, eles vão fazendo isso, né? Até que chega ali o trigésimo dia, onde a gente vai ver os casais que se formaram. E dentro desses casais, vai ter uma votação de qual casal é o match perfeito. E assim, foram 12 episódios, né? E é legal, pra quem acompanha os outros realities da Netflix, é legal porque você vê as carinhas ali, né? Ah, esse aqui eu vi do The Circle. É verdade. Você vai batendo. Esse aqui eu vi do The Circle. Esse aqui eu vi do Casamento das Cegas. Esse aqui é do Silent Sunset, né? Você vai batendo as figurinhas. E é assim, pra passar o tempo, é absolutamente tudo na minha vida. Eu adorei, assim. Eu comecei a ver ele no Carnaval, né? Foi o meu reality do Carnaval. Foi maravilhoso, assim. Gostei muito. Legal. Só esse, Edu? Não tem mais nada? Cara, meu próximo plano de detalhe aqui, eu estava pensando muito do que recomendar pra as pessoas não ficarem tristes, né? Uns negócios assim, que pode ser interessante, mas aí depois, se o fim não for satisfatório, você não pode me criticar, tá? Porque o que vale é a jornada, tá? Certo. Então eu vou indicar uma série do Prime Video, chamado The Consultant. Ela é protagonizada pelo Christopher Waltz. Sim. Também tem o Nat Wolf. Esqueci o nome da menina agora, mas ela fez duas séries que eu… Uma série que eu amo, que ninguém gosta. Britney O'Grady. Isso, Britney O'Grady, que fez o grande hit Star. Sim. E também fez Little Voice na Apple TV Plus, né? E aí eles estão nessa série aí, que é do… pode pesar contra, né? Que é do mesmo criador de Cervan, né? Que tá aí na sua última temporada na Apple TV Plus. Uhum. E agora a gente tem essa série do consultor, né? Do que essa série se trata? Tem uma empresa de tecnologia, né? Que faz jogos com celulares. Que ela tá vivendo de boa, tranquila, até que o seu criador é assassinado. Quando o seu criador é assassinado, quem vem assumir a responsabilidade da empresa é esse consultor, que é interpretado pelo Christopher Waltz. Sim. Só que ele é uma figura muito, muito, muito estranha. E coisas estranhas começam a acontecer. E aí eu não posso contar, porque senão estraga a graça da série, que é você ir descobrindo as coisas, né? Até o final. E aí ela tem oito episódios de trinta minutos, trinta e dois minutos no máximo. Uma série que dá pra ver super rápido, assim. Pra quem gosta de mistério, né? Mas é o que eu disse, gente. Foca na jornada. Foca na jornada. Tá certo. Tá aí. Então, olha aí. Duas dicas aí do Edu. Reality série, né? Muito bom. Links estarão aqui no post desse podcast. Então, se vocês não pegaram alguma coisa, vão lá, né? No post desse podcast, vocês vão ter lá tudo listadinho. É só clicar e ser direcionada. É isso. E veja a pânica vocês no cinema. Boa. Boa. Fabi, e você? O que você trouxe de bom pra gente nesse plano detalhe aqui do podcast 498? Já que a gente tá falando sobre Oscar, o meu plano detalhe seria indicar alguns filmes que eu gosto muito, que estavam em premiações anteriores e que possam ou não ter vencido na categoria de melhor filme. Então, eu vou indicar três. O primeiro é o absolutamente fantástico, Moonlight, pra mim, que continua sendo de longe o meu favorito, assim, ganhador do Oscar, até onde eu me lembro. Então, é um filme que eu realmente guardo muito amor por ele. E, se eu não me engano, ele tá na Netflix. Outro que eu vou indicar, que eu gosto muito, que era muito a minha torcida, acabou perdendo pra Forma da Água, do Del Toro, mas que eu gosto muito até hoje, que é o 3 Anúncios para um Crime, que tá lá na Star Plus. E o último filme que eu indico é O Som do Silêncio, né? The Sound of Metal, O Som do Silêncio, em português, que tá lá no Prime, que é um filme que tem uma experiência absurda de edição de som, de realmente até a própria história, assim, é uma história bastante tocante. Então, é um filme que eu realmente gosto muito, que eu cultivo um carinho muito grande até hoje. Boa! E eu tenho aqui, pra finalizar, um plano detalhe, né? Pra gente fechar aqui, que é a série The Last of Us. Olha aí, eu entrei no hype. Pois é. Ninguém indicou ainda, Edu, você acredita? Como assim, gente? Acabou. Acabou a primeira temporada, tá lá na HBO Max. Enfim, eu assisti a série com empolgação, porque joguei o primeiro jogo, vou jogar agora o segundo jogo. A série tá, assim, fantástica, fantástica. Achei ela, na medida certa, tiraram umas coisas que o jogo realmente traz, né? Pra gente. Tipo, tem algumas interações lá que, assim, não tem como. É o jogador, né? O jogador explorando o ambiente, o jogador indo lá, fazendo algumas coisas e tal. E aqui, na série, eu acho que eles encaixam muito bem os personagens dentro dessa narrativa. Então, eles trouxeram os criadores e roteiristas do jogo pra auxiliar, né? Na produção da série. Então, tem a mão ali do pessoal da Nighty Dog e tal, que são os desenvolvedores. Tem, inclusive, a participação de alguns atores que participaram do jogo, né? Fazendo captação de movimento e tal. E aí, esses atores voltam na série fazendo participações ali e tal. Mas, enfim, pra mim, o destaque fica justamente pra atuação, né? Da dupla Pedro Pascal e Bella Hamsey, que é o Joe e a Ellie na série. E aqui, a gente tem a história de um personagem duro, machucado e tal, que é o Joe. Que é um sobrevivente, né? De um período ali que acaba acontecendo uma infecção por fungo e tal. E ele é um cara completamente ressentido, pesado, triste e tal. E aí, ele conhece a Ellie que detectam nela ali que ela tem uma certa imunidade a esse fungo. E aí, ele tem uma missão de levar a Ellie até um ponto onde podem tentar descobrir ali uma vacina, alguma coisa que ajude a comunidade a superar justamente essa infecção que acabou, né? Com a civilização da maneira que a gente conhece. Uma das coisas que eu acho que é muito feliz na série é que, logo no começo, ela já data. Ela chega lá e fala, ó, essa série tá se passando em 2023. Ou seja, nos tempos atuais, assim. Eu acho isso muito legal porque daí já impede a gente de ficar, nossa, mas como que seria? Ou, ah, isso é numa outra realidade ou no tempo passado que isso acontecia. Você, tipo, não, já mata essas teorias, já mostra que é nos tempos atuais e mostra algo que poderia ter acontecido, sabe, alguns anos atrás e que hoje esse pessoal dentro desse universo vive essa realidade. A Bella Hamsay, que é a Ellie, é uma atriz, assim, mirim, né? De uma qualidade impressionante, assim. A gente já tinha visto ela lá em Game of Thrones, né? Fazendo o papel de uma líder ali e tal. Mas dessa vez aqui ela tá, sabe, no ponto certo, fazendo essa... Grande ícone. Ícone, pois é. Eu acho ela maravilhosa. Ela tem 19 anos, já tá confirmada pra temporada 2. E, enfim, eu acho que é uma série que vale muito, muito a pena. Independente de você jogou ou não jogou, vai lá assistir a série. Inclusive, meu irmão chegou pra mim e falou assim, você acha que eu devo assistir a série antes de jogar o jogo ou jogo o jogo e depois eu vejo a série? Eu acho que é completamente irrelevante isso. São experiências diferentes e enquanto na série você vai mergulhar nesses personagens, pegar um lado ali emocional deles e tal, que às vezes no jogo pode não passar tanto por conta justamente, né, de... Enfim, CGI, captação de movimento e tudo mais. Assim, no jogo você vai ter esse outro lado, que você vai explorar mais aquele ambiente. Então são coisas, assim, que tanto faz a ordem. Eu acho que a experiência da história é o que vai te enriquecer e vai trazer pra você uma experiência demais com esse jogo. Então é isso. Lato com o relator. Edu, queria agradecer aqui sua presença dentro do programa. Esse podcast, cara, que bom que a gente pôde gravar, manter a tradição de Edu Sasser comentando o Oscar 2024. Estaremos aqui novamente comentando o Oscar. Olha aí, já tá renovado. Já tá renovado esse contrato. Muito obrigado, Edu. E diz pra gente aí, quem quiser acompanhar seu trabalho, acompanhar as coisas que você faz, suas opiniões sobre outras coisas também, como é que faz pra acompanhar você nas redes sociais? É isso, gente. Logado, né? Pra quem não sabe, logado tem dois Gs, né? E aí, todo domingo tem o Logado Cast. Em algum momento do seu domingo ele sai, né? Atualmente ele tem saído ali por volta de uma hora, duas horas da tarde. E sempre a gente fala sobre os assuntos up to date, né? A gente fala sobre as coisas que estão estreando. A gente faz um resumão das notícias da semana. Que inclusive é o bloco que as pessoas mais gostam, né? O bloco das notícias da semana. E também a gente sai as séries que estrearam, os filmes que estrearam. Né? No programa dessa semana vai ter Pânico 6. Vai ter a segunda parte da quarta temporada do Dia 1. Se você estiver ouvindo na sexta-feira que o programa saiu. Ou no sábado, né? Se tiver saído depois de domingo, também já tá no ar também. Pode ouvir. Mas aí sempre trazendo as novidades, né? Trazendo o Acora, o Nau. Boa, boa. E todo domingo aí no seu agregador de podcast favorito. Que a gente não faz excepção. É isso, é isso. Fica aí a recomendação pra vocês irem lá visitar o Logadinho. E é isso. E eu também tenho que agradecer aqui a presença da Fabi, né? Apesar de não estar com a gente aqui fisicamente, discutindo e tal. Mas ela mandou todas as respostas aí, né? Das perguntas que eu mandei pra ela. A gente conseguiu encaixar bem aqui. Achei que ficou legal, né? Uma dinâmica diferente. Mas é isso. Eu preciso agradecer aqui, Fabi. Muito obrigado pela sua presença. E também deixa suas redes sociais, contatos. Enfim, como que as pessoas fazem pra acompanhar o seu trabalho. Obrigada, Rafa. Ficou muito, muito, muito feliz pelo convite, participando mesmo, que de forma remota. Eu fico muito feliz porque, pra mim, Oscar é muito divertido. É um tema muito divertido. Eu gosto muito de falar sobre Oscar. E gosto muito de estar aqui no Cinemação também. Agora, sobre minhas redes sociais. Eu tenho o arroba Cinemafilia, que eu tô lá desde 2019. Sempre, sempre, sempre comentando sobre cinema, sobre séries. Enfim, foi onde eu, entre aspas, nasci, assim, na internet. Tem a minha coluna no Cinemação, que tá aí ativa há mais de um ano, né? Fez um ano no começo desse ano. Então, lá tem muito texto, tem muita ensaio, tem muita crítica também. Tem também a minha parte lá na revista Singular, né? Que eu sou uma das pessoas que escreve pra revista, uma revista independente de cinema. E aí, lá, eu também publico críticas, publico artigos e etc. E também tem, agora, o meu Twitter, que eu tenho utilizado como, também, uma plataforma de criação de conteúdo. Que é o arroba Fabiana LR. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, no Linktree, tem alguns outros links, né? Como Letterboxd, TikTok, pra quem quiser me conhecer melhor. E é isso. Demais, demais. E é isso, gente. Se você gosta do nosso trabalho, né? Lembre-se de nos seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, você garante que vai receber todos os nossos episódios, assim que eles saírem. Envie também seu comentário, né? Sobre esse episódio ou outros, através das nossas redes sociais, né? Sempre procurando por Cinemação. Ou ainda pelo nosso e-mail, contato.arroba.cinemação.com E, se você puder, contribua com o nosso canal, tornando-se um apoiador. Através do valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui. E o link pra você se tornar um colaborador vai estar no post desse podcast. Vai lá, então. O Podcast Cinemação 498 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí. O Podcast Cinemação 498 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Podcast Cinemação 508 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Podcast Cinemação 508 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Podcast Cinemação 508 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Podcast Cinemação 508 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Podcast Cinemação 508 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Obrigado.